Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e agora corrigindo as provas da FGV que aconteceram domingo, né? Essa é a série de vídeos. Caiu domingo! E no domingo, ontem, foi a prova da CGU-FGV e as provas de informática, que essas questões de informática, elas não foram difíceis, tá? Algumas questões viram uma forma muito chata de perguntar, às vezes alguns procedimentos chatos, mas a gente vai matar isso aqui com facilidade, tá? Então vou passando aqui pra vocês o gabarito, né? O gabarito preliminar, é claro. Vou colocando algumas informações e qualquer coisa divergente disso, se você errou, a gente ajuda aí nos recursos, com certeza, se for a necessidade, tá bom? Então vamos lá, meu consagrado! Boa semana pra todo mundo, começando a segunda-feira com muita força! E aí aconteceu o seguinte, olha só, noções de tecnologia e da informação, tá? Provinha da FGV, prova da CGU, que aconteceu domingo, né? Ontem, pra técnico. E o mais massa é que a FGV coloca lá pra gente, né? Um texto, né? Na verdade, os personagens. Fernando recebeu um arquivo com o resultado de um teste de redação em matemática, aplicado aos candidatos de uma vaga na sua instituição, e importou os dados para a planilha do Excel 2010 do Windows 10. Com centenas de linhas, a lista contém o nome de cada candidato e suas notas, tá? Então tem centenas de linhas, então tem João, que tirou 5 na redação e 4 na matemática. Beleza, tem a Maria, tem a Mariana e assim vai. Aí, olha o que ele falou. Fernando decidiu melhorar a visualização dos dados, de modo a identificar as melhores notas. Então ele quer identificar as melhores notas e os candidatos com notas consistentes, tá? Bom, se ele quer identificar as melhores notas dos candidatos, ele pode fazer uma formatação condicional. E o que é uma formatação condicional? Uma coisa que formata com condição, beleza? Aí depois, ele quer também localizar eventuais duplicações. Ele quer só localizar quem são duplicados, nesse caso, as notas duplicadas. Então, como que ele pode fazer isso, pessoal? É muito simples, tá? Bom, aqui no Excel, nós temos o guia página inicial, e aqui a gente tem formatação condicional. Aqui em formatação condicional, você pode pegar as regras, que ele pode ver qual que é a maior nota, e claro, também, quais são os alunos que têm as notas consistentes, e também valores duplicados. Eu posso ver quais são os valores duplicados e formatar esses valores duplicados com uma certa forma, uma função de condição, uma formatação de condição. Cuidado! Em nenhum momento ele quer remover as duplicadas. Ele só quer ver, né? Visualizar quais são as duplicadas. Então, o que ele vai fazer? Em formatação condicional, ele pode tanto, tanto, né? Ver as maiores notas, os alunos consistentes, e também ver quem são as duplicadas. Simples de entender. Formatação condicional faz tudo isso. Bom, se você clicasse aqui no menu dados, aqui a gente tem um recurso chamado de remover duplicadas. Remover duplicadas não é visualizar as duplicadas, né? Na verdade, ver quais são as duplicadas e se removê-las, tá? Mas, enfim, eu acho que a gente já tem condição de acertar essa questão. Formatação condicional do guia página inicial consegue fazer tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Macros não, cara. Macros serve pra quê? Macros serve pra você colocar funções executáveis dentro do Word, dentro do Excel, tá errado. Teste de hipótese não, cara. Teste de hipótese serve pra você atingir uma meta. E validação de dados também não faz isso. A ideia da validação de dados é pegar, por exemplo, a coluna A só pode ter anos, né? De quatro dígitos, 1982, 2001, né? Se tiver alguma coisa disso, ele não deixa você preencher. Então, isso é validação de dados. Então, a única que faz as duas coisas aqui, ó, é o R1, formatação condicional. Então, a letra A, R1, R4, não. Então, letra B, o R1 somente porque é suficiente para essa tarefa. Letra B de bola é a nossa resposta de boa na lagoa, tá? Formatação condicional faz tudo isso. Professor, vamos partir pra próxima questão. E a próxima questão tá falando do Google Chrome. Quem que é o Google Chrome, meu consagrado? É o navegador da Microsoft. Não, da Microsoft não, é do Google. Da Microsoft é o Edge, que é o novo navegador, né, da Microsoft. Então, olha que maneiro isso aqui para as provas de concurso, tá? Joana decidiu restaurar para os padrões originais as configurações do Google Chrome em seu notebook com o Windows 10, tá? Para tanto, usou o comando redefinir configuração. Disponir para a interface do caminho. Configurações, avançadas, redefinir, limpar, tá? O que que eu quero que você entenda nessa questão? Conforme você instala o Google Chrome, você pode ir aos poucos fazendo várias configurações. Por exemplo, já tem atalho pronto. Ctrl H é o atalho histórico. Ctrl J abre os downloads. Mas eu posso mudar esses atalhos e criar minha própria lista de atalhos? Posso. Eu posso instalar no meu navegador mais extensões, mais programas? Posso. Só que, na verdade, o que ele quer fazer? Ele quer voltar para os padrões de fábrica. Para os padrões originais do Google Chrome. Então, como que a gente faz isso? Então, olha só. Você vai clicar aqui no Google Chrome. Você vai abrir o Google Chrome, é claro. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Deixa eu ver aqui uma janela do Google Chrome, tá? Tá aqui. Tem uma janelinha aqui. Aí você vai clicar aqui e vai clicar em configurações. Aqui em configurações tem uma opção chamada de avançado. E aqui tem uma opção redefinir e limpar. Quando você clicar em redefinir e limpar, você vai restaurar. Ele vai restaurar o quê? Olha só. Redefinir as configurações, os atalhos do Google Chrome. Todas as configurações que vêm do início vão ser restauradas. E os atalhos também. Desativar as extensões, que são os programas à parte, que a gente instala à parte. E excluir os cookies e os outros dados temporários do site. Agora, os favoritos, o histórico e as senhas não são afetados, tá? Favoritos, histórico e senhas não são afetados. Tudo bem? Então, belezinha. Então, a gente tem condição agora de acertar essa questão, porque ela tá fácil. Vamos nessa. Agora tá muito tranquilo. Olha só. A letra A pode ser, ó. Redefinir os atalhos do Google Chrome. Ele faz isso, tá? Excluir senhas, cara. Excluir senhas, tá? Ele não faz. Porque as senhas ele não mexe. Volta lá pra gente. Olha só. Quando você tá no Google Chrome e você vai pra restaurar as configurações, tá? Excluir cookies, tudo bem. Mas os favoritos. O histórico e as senhas salvas não são afetadas. Então, senha ele não mexe, tá? Senha ele não mexe. Então, tá errado a letra A. Letra B. Remover os favoritos, né? Remover os favoritos não, porque ele não mexe nos favoritos. Letra C. Desativar as extensões. Excluir o histórico. O histórico ele não mexe, tá? Letra D. Redefinar os atalhos do Google Chrome. Desativar as extensões. Excluir os cookies e outros dados temporários do site. Verdadeiro. A letra D de dado é a nossa resposta. A letra D de dado é a nossa resposta. Sim, cara. A letra D de dado é a nossa resposta, tá bom? Beleza? Que maneiro, professor. Peguei a ideia. Então, o que a letra D tá errado? Ele tá falando em excluir senhas, ó. Excluir favoritos também. Favoritos ele não mexe, tá? Então, o que essa questão 27 quer dizer? Que quando você restaura as configurações de fábrica, ele vai voltar o quê? Ele vai voltar as configurações padronizadas. E quem são essas configurações padronizadas? Vamos lá. Redefinir as configurações do atalho. Desativar as extensões. Excluir os cookies e os dados temporários. Agora, favoritos. Histórico e senhas ele não mexe, tudo bem? Que maneiro, cara. Entendi a questão. Não foi uma questão difícil. Partiu pra próxima essa questão. Essa questão número 28 aqui, eu já fiz ela, tá? Eu já fiz ela. Mas essa questão, né? Eu vou pedir pra vocês. Manda um WhatsApp aí pra mim, que eu vou mandar pra vocês, olha só. Um vídeo que explica a forma relativa e a forma absoluta, né? 06... Deixa eu só colocar aqui o meu telefone. 067-99217-6565, tá? A questão não é uma questão difícil. Mas você tem que lembrar da forma relativa e a forma absoluta. O que é uma forma relativa? Quando você copia pra sua posição, ela atualiza conforme a linha e conforme a coluna. O que é uma forma absoluta? Não atualiza. Beleza? Nesse caso, eu já fiz. Deu a letra E. E a banca falou o seguinte, ó. Na célula A1 foi digitado 0. Então, na célula A1 tem 0. Na célula A1 tem 0. Até coloquei aqui, ó. Na verdade, foi a Luna que fez aqui, foi a Letícia, mas já vou colocando pra vocês. Na célula A2 foi digitado 1. Na célula A3, você tem que fazer forma conforme. Se você, por exemplo, pegar aqui o A2 mais A1, né? A2 mais A1 vai dar 1. Aí você copia essa fórmula aqui pra célula A4, pra célula A5, pra célula A6, até chegar lá embaixo, tá? Então, a resposta é a letra E. Mas pra manjar disso, é muito simples. Eu só não vou fazer pra vocês item por item aqui, se a gente vai ficar meia hora fazendo isso. Mas não é difícil. É só você lembrar a diferença entre forma relativa e forma absoluta. Inclusive, a gente revisa isso muito nas provas de concurso. É assim que a gente consegue matar as respostas, tá bom? Beleza? Então, tá tudo tranquilo? Tudo funcional pras provas de concurso. Letra E é o nosso gabarito. Qualquer coisa diferente disso, eu entro em contato com você, entro em contato comigo. Eu reformulo o recurso pra vocês. Eu fiz toda a questão e a resposta é a letra A. E me pede o vídeo aí que forma pra vocês a diferença entre relativa e absoluta. Na verdade, eu vou colocar a descrição do vídeo aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? Pra vocês pegarem. Vamos nessa. Partiu, próxima questão. E a próxima questão foi o seguinte, olha só. Sobre a senha de proteção e gravação do Word, né? Assinale a afirmativa a seguir. Beleza, galera? Olha que massa, né? Quando você abre o Word, você tem dois tipos de senha. Professor, é possível colocar senhas em arquivo do Word? É possível, meu consagrado! E essas senhas têm dois tipos de senha. A senha de proteção e a senha de gravação. Então, veja bem. Se você clicar aqui, por exemplo, em salvar e abrir a janela de salvar como, né? Nesse caso, você vai observar uma coisa importante. Você pode usar tanto senha de gravação como senha de proteção. Qual a diferença entre senha de gravação e senha de proteção? Vamos lá. Deixa eu abrir o Word de novo pra vocês. A senha de proteção. Se eu colocar uma senha de proteção, ninguém vai abrir o arquivo nunca, tá? Se eu colocar uma senha de proteção, ninguém abre o arquivo nunca. Vamos dar um exemplo aqui pra vocês. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Agora, tá? Deixa eu pegar uma pastinha aqui. Olha a pastinha aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, em ferramentas, eu posso colocar opções gerais. E aqui tem senha de proteção. O que é uma senha de proteção? Ninguém vai abrir o arquivo. Se não tiver senha, não abre o arquivo. E a senha de gravação? Abre o arquivo, abre, imprime, mas não consegue alterar. Pra alterar, tem que ter a senha, tá? Então, a senha de proteção evita o arquivo da sua abertura. E a senha de gravação, o arquivo não pode ser alterado, tudo bem? Eu posso colocar as duas senhas ao mesmo tempo? Posso. Tanto a de proteção como gravação? Posso. A senha de proteção e gravação pode ser a mesma? Pode. Pode ser diferente? Pode, tá? Então, com base nisso, a gente que faz a aulinha, pra você que fez o nosso curso da CGU, ia pegar essa prova e matar de cara, meu consagrado. Que a gente aprendeu isso nas nossas aulas de forma simples, rápida e objetiva. Então, olha só. Sobre a senha de proteção e gravação. Para documentos do Word, tá? No Windows 10, a senha de proteção e gravação, quando utilizadas, simultaneamente, não podem ser iguais. Quando a questão estiver muito, mas muito errada, o que você vai gritar em voz alta na hora da prova? Você vai gritar assim, ó. Horroroso esse item, tá? Tá errado. Porque a senha de proteção e a senha de gravação, elas podem ser iguais, sim. Falso item 1. Olha, item 2 aqui. Um arquivo com uma senha de gravação, com ou sem senha de proteção, será aberto no modo de leitura. Olha só. O arquivo com senha de gravação. O que é a senha de gravação? É aquela somente de leitura. Ou seja, para alterar, ele tem que ter a senha. Então, o arquivo com senha de gravação, com ou sem senha de proteção, não importa se tem proteção, será aberto no modo somente de leitura. E se a senha de gravação não for fornecida. Verdadeiro item número 2, tá? O que eu quero que você entenda? O arquivo tem senha de gravação. Então, para abrir esse arquivo eu consigo? Eu consigo, né? Agora, na hora de alterar o arquivo, eu vou precisar da senha. Se eu não tiver a senha, ele vai ficar somente leitura. Se eu não tiver a senha, ele vai ficar somente leitura. Se eu não tiver a senha, ele vai ficar somente leitura. Pegou a ideia disso? Então, se você não tiver a senha, ele vai ficar somente leitura. Tranquilato que você entender isso verdadeiro número 2. Olha o 3. Não é possível copiar e colar por meio do explorador de arquivos do Windows o arquivo que tem a senha de gravação. Tá errado, tá? Por exemplo, se o seu arquivo tem senha de gravação ou senha de proteção, eu posso copiar esse arquivo para onde eu quiser? Claro que eu posso. Posso copiar e colar em outra pasta. Eu posso pegar um arquivo com senha de proteção, que evita abertura. Dou um CTRL C, colo no pendrive. Eu posso te dar esse pendrive? Posso. Quando você chegar na sua casa e colocar o pendrive, o arquivo vai estar lá? Vai. Quando você pedir para abrir, ele vai pedir a senha. Mas o arquivo pode ser copiado para qualquer lugar, inclusive mandado por e-mail para qualquer lugar. Então, tá falso o item 3. E o item 4. É possível salvar sem senha de proteção um arquivo que foi aberto com uma senha de proteção. São senhas independentes, tá? Eu posso ter só uma, eu posso ter as duas, eu posso ter nenhuma. Então, tá certo. É possível salvar sem senha de proteção um arquivo que tem senha de proteção, um arquivo que foi aberto com senha de proteção. Olha só. Eu abri o arquivo com a senha de proteção, eu vou salvar o arquivo com outro nome, né? Sem problema, tá bom? Beleza? Então, tá tranquilo. Verdadeiro item 4. Então, qual resposta ficou aqui? Ficou item 2 e 4, tá? Fechou? Que maneiro, professor. Aí eu entendo, né? A ideia de prova de concurso, como a gente pode associar isso para as provas, tá? Vamos que vamos, que tem mais questões aqui para a gente trabalhar na prova da CGU, que foi domingo agora, tá? Tem a última questão aqui, né? E a última questão, ela é de boa, porque a gente fez isso mais de mil vezes na nossa vida, tá? No caso em que funcionários de uma empresa utilizam o recurso Conexão de Área de Trabalho Remota do I210 no trabalho remoto ou na infraestrutura pública. Na rede acentua os discos e impõe o uso de tecnologias específicas. Então, veja bem. Essa aqui é a intranet da empresa. E eu tô na minha casa, eu quero acessar a intranet da empresa. E eu quero ter uma tecnologia amplamente empregada nesses casos, no sentido de reforçar a privacidade de conexões remotas. Então, eu posso fazer uma VPN. O que é uma VPN? É uma rede virtual privada. E VPN tem algumas características. É uma rede tunelada. É uma rede criptografada. É uma rede encapsulada. Tem um ótimo nível de segurança para as informações que transitam por essa conexão. Então, entregue a rapadura. A gente já sabe disso, tá? Então, essa foi a correção da prova de ontem, que foi a prova do CGU-FGV, para você já ficar antenado das provas que estão por vir, tá? Já sabem. Meus alunos, gabaritou a prova, me devem vir. Manda mensagem no Instagram aí, né? No WhatsApp, Professor Gavaritei, te devo um vinho, tá? A gente marca o dia de você me entregar, porque essa é uma obrigação que a gente sempre faz. Galerinha, uma ótima semana para vocês, de muito estudo, muita dedicação. E qualquer coisa, eu estou sempre aqui pronto a ajudá-los. Abraço! Tchau! 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 O que é o que é o que é?